Vamos agora mostrar o outro classificado a decisão do campeonato goiano, o Goiás ganhou do Vila Nova. Pouco mais de 13 mil pagantes no estádio Serra Dourada e o Goiás com três novidades, atacante Cleo, volante Wendel e o meia John Clay. Vila no ataque, de Zotti para Roger, saída arrojada do goleiro Renan. Nesse lance reclamação do Goiás, Wagner cai na área e pede pênalti. De Marinho Donizete para Frontini, que tentou com o joelho, fácil para Renan. Carlos Eduardo do Goiás recebe o amarelo por causa dessa falta em Vitor Bolt. O Goiás chegou de novo com Wagner, que bateu para fora. Agora Carlos Eduardo, que já tinha cartão amarelo, fez essa falta em Dudu. Jogadores do Vila queriam outro amarelo, mas o árbitro Eduardo Tomás não deu. Nesse lance, jogadores do Vila pedem pênalti em Dudu. Robston se joga no gramado e recebe cartão amarelo. Segundo tempo, Dudu cruza e Frontini cabeceia para fora. Agora a bola fica com Carlos Eduardo, que bateu pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Cleo mandou por cima. Aos quatro minutos do segundo tempo, confusão na área. E a bola fica com Carlos Eduardo, que bate mascado. Mata o goleiro Wagner Bueno. É gol do Goiás. Festa da Galera Esmeraldina. 1 a 0 no Serra Dourada. O Goiás queria mais, mas Wagner bateu nas mãos de Wagner Bueno. Aos 25 minutos do segundo tempo, o goleiro Renan caiu na área e foi substituído por Ivan. Vila Nova no ataque e Matheus Anderson dividiu com o goleiro Esmeraldino. De novo Matheus Anderson, que tentou surpreender Ivan por cobertura. Robson tentou de cabeça, defesaça de Ivan. No último lance do jogo, escanteio para o Vila. Goleiro Wagner Bueno na área, contra-ataque para o Goiás. Mas os esmeraldinos não aproveitaram. Fim de jogo, Goiás 1, Vila Nova 0. Verdão na final do campeonato goiano, pelo sexto ano seguido.